Música Bom, a gente está falando agora de frustração. Bom, já é conhecido que os jovens de hoje, por conta do cenário que eu falei, por conta dos privilégios, por conta da própria proteção que começou dentro das famílias e foi perpetuando no desenvolvimento desse jovem, ele realmente tem uma dificuldade maior de lidar com as frustrações. Agora, a gente sabe que na vida nós temos aí ganhos e perdas, nós temos as frustrações. Isso não difere do setor público e do setor privado. Todos os setores nós temos que administrar frustrações, principalmente quando a gente está propondo alguma coisa, quando a gente tem uma expectativa de isso ser suprido. O jovem da geração, eu diria que talvez ele tenha duas pequenas, dois calcanhares de acrílice, ou seja, ele tem duas fragilidades bem conhecidas. A primeira é ele não ter capacidade, ou pelo menos ainda não desenvolver totalmente capacidade de fazer as coisas com um foco mais profundo. Ele trabalha num mundo cada vez mais superficial. A segunda é justamente lidar com frustrações. E por que isso acontece? Porque o jovem, desde criança, ele foi estimulado a ser um vencedor. Ele foi promovido a ser vencedor. Ele foi preparado, o pai e a mãe dele, que lá na escola começou a colocar numa escola até melhor do que eles tiveram. A expectativa desses pais é que ele seja um sucesso, ou seja, ele seja um vencedor. Se você pensar bem, olha o próprio brinquedo principal dos jovens a partir da década de 90. Começou mais cedo, começou antes, que é o videogame. Mas principalmente a partir da década de 90, o videogame já estava instalado como um dos desenvolvedores dessa geração e desses jovens daqui pra frente. A característica do videogame? No videogame você não perde. No videogame, se você errar, se você falhar, você começa de novo, você tem um placar lá pra mostrar que você está cada vez melhor. Ou seja, você tem a chance de volta e faz de novo, como se não houvesse uma consequência maior pra cada ato que você faz. Quando a gente põe isso pro mundo digital, é muito bem aceito. No mundo digital você pode realmente recriar cenários simulados e eventualmente colocar novamente o mesmo cenário, com pequena consequência ou nenhuma consequência. Agora, quando a gente vai pro mundo real, aonde o tempo determina e tudo tem alguma consequência, é evidente que se eu falhei, eu tenho uma consequência dessa falha. E a frustração advém disso. Agora, eu diria que isso é um processo de maturidade, que mesmo os mais jovens que têm essa dificuldade de lidar com frustração, eles vão ter que lidar com as frustrações porque elas vão vir. A despeito de qualquer capacidade que ele tenha, a despeito de qualquer cenário que ele entre, a frustração faz parte do jogo humano, faz parte da vida humana. Então, de alguma maneira ele vai aprender a lidar cedo ou tarde, alguns talvez um pouco mais tarde. Agora, como é que a gente lida com essa manifestação, esse comportamento? Aí vem algumas características. O jovem, independente se ele sabe ou não lidar com a frustração, o que ele acaba manifestando é uma ansiedade. Então, eu estava falando agora há pouco sobre a centelha dele. Um pouco da centelha é essa ansiedade de fazer sucesso ou de ter o resultado e conhecer o resultado. A gente pode pensar nisso como um aspecto negativo, pensando só pelo lado da ansiedade, que isso muitas vezes é um desconforto, porque a pessoa entra cheio de vontade, de contestação. Parece que ela não tem paciência, ela não quer que o tempo aconteça no tempo correto. A gente pode olhar só esse aspecto, mas eu acho que a gente tem que pensar nisso de uma maneira mais estratégica. E aí eu estou convocando os mais veteranos a olharem isso sobre um aspecto da inovação. O jovem de hoje, ele é preparado, ele foi preparado para ter um desenvolvimento cada vez mais focado na inovação. A sociedade nossa, ela está motivada e ela está direcionada para a inovação. O setor público e o setor privado. Eu diria que no setor privado também há enormes desafios para quem quer inovar. O processo não é muito diferente do que no setor público. A gente tenta propor uma inovação e essa inovação muitas vezes tem que ser checada, rechecada e ainda assim lidar com pensamentos muitas vezes sedimentados, normalmente sedimentados por quem promoveu a inovação no passado. Então, esse desafio é um desafio que não é diferente em qualquer realidade que a gente vê. A inovação promove o desconforto, porque você está falando na realidade da mudança. Então, você tem aí uma questão muito importante e talvez uma das questões mais estratégicas que a gente pode adotar. Aproveitar esse DNA dos mais jovens de promover mudanças ou pelo menos de contestar o que está acontecendo, na maioria das vezes até com questionamentos e aproveitar essa força que ele vem para a inovação para promover inovações. Ou seja, é evidente que nós sabemos que o setor público, ele precisa de inovações, ele precisa de transformações. Em alguns lugares precisa de muita transformação. Só que aí tem uma questão. Quem vai fazer a transformação? São as pessoas que estão aí presentes, as gerações todas que estão aí. Eu acho que a gente pode ser muito estratégico se a gente pegar justamente esse DNA de transformação, que vem com a turma mais jovem, vem com essa centelha dele, com essa vontade e usar isso a nosso favor. Ou seja, usar a favor da transformação. Não quer dizer que a gente vai transformar tudo e tudo vai ficar perfeito, gente. Não vamos ser inocentes nesse sentido. Mas é evidente que se a gente pegar essa energia deles e usar a favor das transformações, nós vamos ver transformações importantes e talvez aquelas que você mesmo tenha lutado nos últimos anos e não tenha conseguido. De repente você tem agora o cenário adequado, você tem a tecnologia adequada, de repente agora já tem a maturidade da própria sociedade para essa transformação. Então eu acho que a gente está num cenário hoje muito favorável para que a gente promova as mudanças, quer dizer, a gente arrisque as mudanças. Então o convite é que você realmente aproveite essa energia do jovem para a inovação, para a transformação e comece a correr riscos para a transformação. E quando eu falo correr risco, não estou pedindo para ninguém se elevando. Eu estou justamente colocando o papel teu nesse risco. O risco vai acontecer em qualquer mudança. Nós sabemos disso. Você que trabalha no setor público sabe que toda vez que há uma mudança de gestão, uma mudança de governo, há uma série de riscos que já vem junto com o pacote. Ou seja, mais até do que no setor privado, você que trabalha no setor público sabe lidar com essa mudança de gestão. A questão é a gente aproveitar essa mudança porque é nessa hora que muitas vezes a gente consegue fazer as transformações que muitas vezes foram tentadas em outro cenário. Toda vez que a gente tenta implementar uma mudança, a gente precisa de um cenário favorável. Eu vou dar um exemplo do setor privado que talvez não tenha conhecimento geral, mas para você entender que toda transformação precisa de mais componentes apenas do que a própria ideia. Eu acho que todo mundo hoje usa algum smartphone e a gente já está acostumado com a cara do smartphone. O smartphone é retangular, ele tem uma tela de toque, ele tem múltiplas funções, você habilita lá, inclusive você faz ligação. Esse conceito de smartphone dessa configuração, ele começou a ser mais acessível e mais difundido até pelo conceito que a Apple trouxe. O próprio Steve Jobs é incensado como uma pessoa visionária porque ele trouxe esse conceito com o aparelho da Apple, que é o iPhone. Eu diria que quase todos os celulares hoje, eles têm uma semelhança com essa interface. Você talvez já tenha o seu e você já deve estar sabendo do que eu estou falando. Bom, eu quero dizer dessa transformação que é muito forte a partir de 2007. Ou seja, de 2007 para cá parece que os celulares se transformaram de uma maneira e é tão natural a gente olhar esse celular hoje que a gente fala, como que era o celular? Eu não consigo nem usar o celular do jeito antigo, aquele que abre, pequenininho. A gente fica desconfortável com o que era antigo. Bom, essa interface que eu estou falando, retangular, com uma tela de toque onde você coloca e usada num aparelho, o próprio Steve Jobs, em 1993, ou seja, 15 anos antes, já tinha tentado implementar. Você que já deve estar usando a internet, você vai estar aqui olhando muitas vezes na própria internet, quiser saber dessa característica do Steve Jobs ter criado uma ideia inovadora, ele criou esse conceito que é usado no iPhone num aparelho chamado Newton, que a própria Apple colocou. E para ser bem franco, ele tentou colocar essa ideia na época, ele não teve cenário favorável, ele não teve o ambiente favorável, os clientes não quiseram, a Apple começou a quebrar por conta dessa ideia e o Steve Jobs foi demitido por conta de manter a cabeça em cima dessa ideia. O que aconteceu com essa ideia? Porque a ideia, a gente já sabe hoje que ela é boa, mas ela não estava no momento certo em 93. Quer dizer, por mais que seja o mesmo desenvolvedor, o mesmo conceito da ideia, a mesma empresa, o mesmo tipo de ideia não funcionou porque o público não estava pronto, o cenário não estava pronto. Eu diria que toda ideia, toda mudança, ela muitas vezes cai numa situação dessa. Pode ser que você que está me ouvindo já tenha tentado implementar alguma coisa no passado e já bateu com a cabeça na parede, já ficou frustrado com isso e não deu certo. Talvez agora tenha um cenário favorável para fazer a ideia acontecer. A mesma coisa eu falo para você mais jovem. Você também, muitas vezes você vai chegar agora cheio de ideia, cheio de querer transformar, com propostas e muitas vezes você não encontra o cenário favorável. A gente tem duas coisas para fazer e para aprender com essa história que eu estou contando. A primeira, Steve Jobs não desistiu da ideia. Ele só mudou a estratégia. Ele continuou. E eu acho que é bem por aí que a gente tem que pensar. Você jovem, quando estiver chegando num ambiente novo, você vai chegar, vai encontrar muitas vezes um ambiente não tão favorável às transformações. E muitas vezes você vai ficar tentado a achar que ela só não é favorável por conta dos mais veteranos. Eles que não querem. Não acho que não é bem por aí, não. Pode ser que eles até tenham motivo para não querer, por já não ter conseguido implementar antes. Agora, minha recomendação para você é que você seja mais estratégico na hora de implementar a ideia. E olha que interessante. Você pode apresentar a ideia descobrindo um veterano que ele já tentou implementar essa ideia sua, talvez usando a mesma estratégia sua. e aí você vai ter o mesmo resultado que ele teve. E aí ele não quer apoiar. E de repente você pode usar esse legado que ele tem, essa experiência dele, para você redesenhar a sua estratégia de apresentação da ideia. E aí você vê que a gente tem como usar o conhecimento do veterano de uma maneira a promover a transformação. E veterano, você teve as suas tentativas, nem todas você teve um momento certo ou você ficou frustrado. Eu acho que eles não têm que transferir frustração. Eu acho que você pode agora justamente ajudar ele a tentar de uma outra maneira. De repente, talvez de uma outra maneira que você até tenha visto no passado e falou, mas agora perdeu o momento da ideia. Porque tem essa questão. Uma ideia, uma transformação, ela tem aquele momento. De repente, não aconteceu naquele momento, ela passa. E você tem que esperar passar o momento para que aquilo volte a acontecer. Está na hora da gente transformar. O setor público precisa de transformações. O Brasil já pede essas transformações. E eu tenho certeza que o servidor que está aqui me ouvindo, o pessoal que está no setor público, está ouvindo o que precisa de transformação. Você também está falando. Então, eu acho que agora é uma coisa de juntar força. Pega aquilo que talvez você tentou fazer e não deu certo, junta com aquela energia do jovem e juntos faça uma transformação que a gente precisa. Música Música Legenda Adriana Zanotto